Música A minha parte é essa, agora sou capaz de tudo. Música Na época que o Guga nasceu as coisas eram muito difíceis, muito difíceis mesmo. Eu acho que se consegue hoje um pouco da inclusão. Quando você tem uma criança especial, a gente aprende todos os dias. E a gente aprende mais com eles do que eles aprendem com a gente. As pessoas repetem muito tudo o que acontece como se eles fossem todos iguais. E o Guga não se via igual, ele não conseguia se enxergar na mídia da mesma forma que muitas pessoas conseguem se enxergar. Na verdade eu voltei assim de dar uma mídia em massa. É mostrar o que eles precisam. Para eles entrarem aqui dentro e mostrar a capacidade. Ele questionava a questão do síndrome de Down estar sempre dançando, estar sempre atuando. Ou ser usado como personagens de propaganda. Como se eles não tivessem uma condição intelectual de ir mais longe. Então isso é muito limitado pela sociedade. Tanto pela mídia quanto pela sociedade. Porque a partir do momento que a gente não mostra que isso pode ser quebrado. Que eles têm sim condições de aprender. Que eles têm condições de trabalhar assuntos mais complexos. Respeitando o tempo deles. Isso se torna um preconceito. E isso acaba limitando com que eles consigam ir além. Eles não têm limites. Nós é que impomos na sociedade limites para eles. Eles não têm limites. E isso é uma coisa muito boa. O sonho de cada um tem que ser alcançado. Como ele disse, as diferenças são que nem nos outros. Nós somos diferentes, né? E temos que buscar o nosso caminho. Cada um. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto